O primeiro aqui não conta. O que? O meu corpo é só de fácil. Está lá na mão. Um, dois, três. Dois. O mais pouco aqui é esse aqui. O meu dedo mais para baixo. Estas vão para cima, estas vão para baixo, estas vão para baixo. Estas vão para baixo. Um, dois, três. Um, dois, dois. Olha a calabar. Por cima. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Obrigado. Obrigado. Sim... Sim... Vá, portais, vá! Vá! Tín... Vá... Tín... Vá... Tín... Vá... Tín... Ô... Obrigado. Estes falos são os quatro rivais. São os quatro rivais. Ela não tem que estar a fechar. Aqui ela vai fazer isso. São os oito e três. Absolutamente. Não temos dois aqui, juntamos a ele. Isso é com o Miguel. Ela não está a fazer forceira além disso. Ela não está a fazer forceira além disso. Não, não. Ele está a fazer forceira além disso. Isso é o que já está a fazer. O que você está a fazer? Não, não se vai ao passo a final. É isso que parece. Estou a fazer. Estou a fazer. Estou a fazer. É melhor assim, Estava a fazer. Estava a fazer. Estava a fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL